Muito bem, material exclusivo aqui do nosso canal no YouTube, já se inscreveu, já ativou o sininho, compartilha, avisa as pessoas, porque aqui no programa a gente sempre recebe as pessoas e os projetos que fazem essa cidade acontecer. No caso do doutor José Beraldo, não só a cidade, mas eu diria o país, porque realmente nesses 40 anos, muitos clientes, muitos casos, muitas aventuras, no bom sentido, porque é uma aventura, 40 anos, de tantos casos ainda. Mas muitos casos, eu me lembrei agora do caso da Gangue das Loiras, eram loiras muito bonitas, inclusive tinha um cara, ele assaltava sempre com uma loira, lá no Morumbi, em São Paulo, Bonnie Clark, tinha um seriado, e era um apelido, e onde foi presa uma loira, e a loira era inocente, quem era a verdadeira criminosa era irmã, tem o mesmo biotipo. E eu me lembro que na época eu fui convidado e dei uma entrevista para a televisão francesa, às margens do Rio Sena, La Maison de Radio, eu me lembro até na época, Ah, vou parler-lhe francês, foi bonito, porque eu soltei um pouquinho, o francês muito gostoso, porque na época eu estudava francês desde o ginásio do Washington Luiz. Era comum. É, a Terezinha Langlada, e depois, na minha mocidade, eu me especializei com a minha querida professora espetacular, que é a Fádua Esmeilei Molina, se não me engano, Fádua Anália, foi uma professora de francês, professora particular em espetáculo, e eu dei essa entrevista lá sobre erro judiciário. Muito bom, e num caso desse, por exemplo, das irmãs, qual foi o veredito? O veredito foi o seguinte... Quer dizer, a irmã era a culpada... Isso, a verdadeira irmã, e foi condenada a inocente, a verdadeira irmã a inocente. Aí houve recurso no tribunal, em vários processos, e nós conseguimos mostrar a nulidade processual, que inclusive ela trabalhava de manhã, e no dia do crime ela trabalhou numa gráfica, e à tarde ela estava no churrasco. Então não era possível, ela vir no horário do almoço, cometer um assalto e ir para lá. Inclusive eu requeri, olha o que o advogado faz, eu queria imagens, aeroporto, rodoviária, pedágio, o juiz negou tudo. E eu dizia ao juiz assim, você é excelência arbitrária, não pode. O senhor está me desacatando, não estou desacatando, mas é isso mesmo. Aí o réu, o coautor, queria ser ouvido, veja bem. O réu, eu fiquei com a saia justa, a juíza perguntou, o senhor vive do quê? Ele falou, eu vivo de crime, sou assaltante, mato. E não gostei da senhora, ele falou assim, porque a loira, aqui a loira que está falando, ela é inocente, ela não... Falei, calma, fica calmo. Não, doutor, tudo bem, mas é o cara de pau. Esse é o... Então as irmãs brigando ali. E as irmãs, uma era inocente. Não, foi você, foi você. Mas esse era um caso emblemático. Eu tive casos também que o réu foi julgado e não era ele. Recentemente nós conseguimos uma vitória também mostrando o erro judiciário. Porque todas as vezes que se erra, é passivo. O Estado tem que indenizar a família da vítima. Doutor, a gente sabe que você tem uma proximidade com a mídia, volta e meia está nos principais programas aí, aqui das TVs, não é? E a mídia, ela ajuda ou atrapalha em casos de crime? Muitas vezes eu percebo que a mídia já lincha e já condena, antes mesmo de qualquer julgamento oficial, não é? Como é que se vê esses, às vezes alguns programas, ou o cara já está condenado? Às vezes mesmo sendo inocente. Tem o caso da escola de base, não é? Que foi um caso... Esse caso da escola de base, é isso mesmo, do atirador no filho era inocente, foi comprovado, mas eu lembro sempre aqui, eu falei isso com o Bate, o Bate ele é da Record, ele é de Mogi das Cruzes, por sinal, eu fui advogado do pai dele, o Bate era a época do programa, ele tinha um programa na TV Diário aqui, e também tinha um programa na Rádio Metropolitana. E hoje a mídia, a gente tem o privilégio de ser convidado, como eu fui convidado, estou participando do seu programa, que tem uma repercussão espetacular, né? Muito bem assistido. Por quê? Porque é um programa que tem categoria. Então, o Bate, por exemplo, ele faz um programa sensacionalista. Quente, é, precisa ser quente, a audiência tem que estar... Quente. Quente. Mas ele assegura à outra parte o direito de resposta. Ele assegura à outra parte todos os direitos que tem. Esse caso do menino lá que saiu do quinto andar, MC... MC Kevin. É, MC Kevin. É, o mais recente aí. É, agora, recentemente, é. Eu defendi, porque ali um falava uma coisa, outro outro, outra coisa. Então, eu falei sempre, até falei na televisão, que não pode esquecer da figura daquele que instiga, instiga alguém, né? Ou auxilia ao suicídio, né? O jovem ali, totalmente drogado. Sabe por quê? A maior parte dos jovens não estão preparados para o sucesso. Eles não estão preparados para se tornar um milionário de um dia para o outro, né? E conhecerem, né? Conhecem um outro mundo. E eles ficam ali, aquilo todo empenotizado. Vivem uma vida, eu dizia até ilúdica. Mas é real. Então, veja bem, ele tinha usado... E mais a droga. É, o MD é uma droga em gotas, até sintética, parece o doce. Por isso que eu digo sempre, o jovem, cuidado, jovem. Você vai numa balada, não aceita bebida de ninguém. Hoje, duas gotinhas, basta. MD, é. E ninguém... Aí, possivelmente, alguém fez uma brincadeira. Só a mulher vem aí, pula, pula. Isso é instigação ao crime. Não é verdade? Então, as provas, o objeto de prova no Brasil é muito frágil, é muito fraca. Então, eu costumo sempre colocar assim, nesse aspecto e nesse sentido. Então, é preciso uma investigação mais profunda em todos os casos. É muito cuidado. Uma outra análise que você faria sobre esse caso recente também. É possível defender aquele vereador do Rio de Janeiro, que, ao que tudo indica, deve ter assassinado uma criança? Olha, veja bem... Como é que se defende? Olha, eu fui assediado para ser advogado da mãe da criança. Da mãe da criança. Porque eu estou convencido e conheço os autos do processo de que ela não sabia de espancamento. Ela não colaborou para a morte da criança. Ela foi omissa. Então, o Código Penal fala que cada um responde pelo crime na proporção, na medida em que praticou. Eu, você, mas Carla Giovanna, nós vamos praticar um crime. Vamos, você dirige, ela segura a mecralhadora e eu vou lá e cometo um assalto. Eu dirijo, né? Isso, você dirige, você é o melhorzinho. A Carla vai lá e mecralha o caixa. Bá, 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 mata. Ele bolou tudo, viu? Isso, mata. E eu falo assim, mata mesmo. Aí, vou para o carro. Você não pode responder por aquele homicídio. Eu sou cúmplice do crime. Isso não estava no script, não estava no programa. É o cúmplice, né? É o coautor. Então, existe... Recebe pena também. Recebe pena, mas tem que provar que ele não queria aquele resultado morte, né? Então, a pena é atenuada. Agora, um caso como este, eu particularmente, eu, José Beraldo... É, uma análise particular. É, não, eu não teria... É, eu não teria sentimento, eu não seria frio para defender aquele sujeito, principalmente sabendo de que ele fez aquele crime cruel com a criança. Agora, e se vier um laudo sobreviver, um laudo, isso já aconteceu, de que aquela criança calou o guarda-roupa, caiu do guarda-roupa, bateu a cabeça do armário, de repente, a outra parte na cadeira e causou aqueles hematomas. E se ele realmente não causou a morte daquela criança? Nós não sabemos. Mas eu, prima face, eu não defendi. Como eu não acabei defendendo o caso da Iocke, da Elis. É, eu não consegui. Eu conversei com ela no presídio, logo que ela foi presa, que ela cometeu o crime e colocou o sujeito cotado na mala... Aliás, na mala teve um caso que você já... Não, teve o crime da mala, mas esse é o crime da mala. O pessoal gosta de pôr na mala, né? Isso, eu me lembro que na época o pessoal queria, umas moças, advogadas, queria ter a mala, porque era uma mala de marca. Eu falei, mas tinha sangue. Não, vamos higienizar e tal. Aí eu perguntei para ela, o que você quer aí dentro do presídio? O que você está precisando? Eu pensei que ela ia pedir uma escova de dente, uma bíblia. Ela falou que era uma escova de cabelo. Olha. E maquilagem. Enfim, eu queria se maquiar. Enfim, mas isso aí é só isso que ela me falou. Eu acabei não defendendo por uma questão minha. E ficou um outro colega, ela foi bem... Foi indefendida. Você pode renunciar, pode não aceitar. Eu não aceito, eu não quero, foge dos meus princípios. Você faz uma, sempre, obviamente, uma análise, né? Faço, faço. E como é que é, na hora, você está tomando um banho, ou pede uma ajuda para Deus, defendo ou não defendo, aceito ou não aceito, como é que é o teu processo? Agora uma parte pessoal sua. Você falou uma coisa muito bonita, o que fala de Deus é muito bom. É muito importante isso, porque Deus está entre nós, né? Existe, primeiro, a Coríntios, na Bíblia, que diz assim, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, jamais penetrou no coração do homem a beleza que Deus tem para aqueles que verdadeiramente o amam. Então, de modo que eu analiso assim, eu faço uma reflexão. Por exemplo, eu defendi casos de, por exemplo, o caso da lavagem de dinheiro, casos famosos, né? Enfim, ali, de pessoas ali que tinham lavado dinheiro, isso. E mostrando realmente a tese de defesa, né? Porque isso, na verdade, é onde chega o advogado com o nome que tem, o prestígio que tem. E exaurista, antes de ir no tribunal. Porque advogado não é só ir no fórum fazer uma audiência simples. Tribunal de Justiça, Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, né? Então, tem que saber advogar, tem que saber o que está falando. Tem que ser firme, você tem que colocar a beca e mostrar ao magistrado que ele está com a toga. E a beca e a toga são irmãs gêmeas e exigir ali a aplicação da lei. Falando em toga, a gente tem, nesse momento, no nosso país, alguns críticos, né? Aliás, alguns, eu digo, o povo, muitas vezes, o povo em geral, muito preocupado com o nosso STF, né? Porque todo aquele trabalho, e deu um trabalho, não, da Lava Jato, está sendo, de alguma forma, perdoado ali. Ou, não sei se esse é o termo correto, mas, enfim. Estão rasgando a constituição, não estão? É uma opinião também. Eu não queria essa pergunta, mas você... É uma pergunta difícil, porque... É, você tira tudo aí do baú, vocês me usam e é muito inteligente. É verdade, né? Estão soltando todo mundo. É, na verdade, infelizmente, nesse país, eu sinto uma coisa que eu falo muito triste. Existe injustiça para os ricos e para os pobres. Eu, às vezes, sou criticado e não tenho medo de responder ao processo, porque eu sei me defender e me defender muito bem, e não fui condenado nenhuma vez, né? E já processado por desacato. Mas, excelente, está me desacatando. Eu me lembro que eu estava em uma audiência, o juiz falou, o senhor está preso por desacato. Falei, o senhor está preso por abuso de autoridade. Eu me lembro que eu saí de lá e falei, vou na ordem dos advogados na sala. Eu peguei e fui embora para o escritório, é lógico, porque o polícia ia prender quem? Eu ou o juiz? Com certeza eu. Então, eu fiz aquilo, falei alto, né? E o pessoal até dá uma beida e deu risada, mas eu consegui um desagravo, né? Pela ordem dos advogados, que aí mostrei que o juiz estava errado, né? Então, é fato que acontece comigo profissionalmente, que eu relato, e muitas pessoas não acreditam, mas é verdade, é viver o direito. O direito é dinâmico, né? Ele contagia. Nós temos que fazer do nosso escritório o verdadeiro laboratório de almas. É isso que é importante. Agora, o STF está incitando o debate. Pelo menos o debate, a gente vê em meios de comunicação, aqueles que defendem, que precisam ir até realmente a última instância, uns defendem, senadores defendem a prisão em segunda instância, e fica, é um momento rico até de debate. É, eu tentei... É prejuízo no meio de tudo isso, mas é um momento... Eu tentei sair fora da pergunta, mas você é inteligente e voltou a ela. O ex-presidente está solto. Não, na verdade, infelizmente, no meu entendimento, eu vejo que o Supremo Tribunal Federal cai bem naquele livro, A Justiça Caolha, né? Então, veja bem, o ex-presidente Lula, ele foi condenado em primeira instância, em segundo grau, Tribunal Regional Federal, Superior Tribunal de Justiça, até pelo Supremo Tribunal Federal. Até pelo próprio Supremo. Isso, e não houve nenhuma causa de nulidade, nenhuma causa de impedimento. Então, veja bem, várias pessoas que passaram pelo PT fizeram delação premiada. Leandro, a delação premiada, não basta dizer, olha, a Carla estava naquele crime, e quando eu disse aqui, é tudo hipoteticamente, a Carla é uma futura magistrada, né? E nós temos uma equipe lá, inclusive a minha mulher faz parte, a Roseli Beraldo faz direito de família, né? Eu costumo sempre colocar assim, né? Por exemplo, o ex-presidente Lula, por exemplo, várias delações premiadas. Delação premiada, tem que falar, fulano participou com isso, pegou dinheiro ali, pegou aqui. Isso, para ter validade, isso, tem que mostrar fonte, tem que comprovar e provar o que está falando. Isso foi tudo feito. Palotts é um, não é verdade? Zé Dirceu, né? E tal. Então, o que acontece? Nós verificamos, são dois Brasis. Será que o STF também age politicamente? Muito politicamente. Não pode, né? Não deveria. Tem pedido de impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas cadê o senador? Tem medo. O poder legislativo se apequena perante o Supremo, nos poderes são independentes e harmônicos entre si. Não é verdade? Então, nós verificamos que várias medidas adotadas pelo próprio presidente. Hoje, né? São hostilizadas, rechaçadas pelo próprio Supremo. Eu me lembro que na época o presidente Bolsonaro, a questão do controle do Covid, etc. O Supremo falou, não, quem decide é o Estado e o prefeito. Cada Estado vai administrar, tirou o poder do presidente. E agora, na CPI, eles não estão sendo convocados? Não, não estão. Estão para ser convocados. E veja bem, e falo aqui, votei no Lula, a primeira vez, não voto mais. Votei no Bolsonaro, não voto mais. Por quê? Negacionista. Eu tenho minha mãe, mamãe de 92 anos. Ela estava louca para tomar a vacina. Todos nós, não é verdade? Essa vacina já era para estar aqui há muito tempo. Então, ele, por exemplo, perdeu a credibilidade comigo por isso. Ah, não tem corrupção. Não ser corrupto é obrigação. Não é verdade? Não ser corrupto é obrigação. Só o PT não sabia disso. É, só o PT não sabia disso. Então, nós verificamos... E agora o Bolsonaro. Não precisa ir muito longe. O que fez... E não estou dizendo só do PT, não. Vários outros partidos. É histórico, não é, doutor? É histórico, infelizmente. E você não vê um senador com coragem para pregar assinatura. Vamos impechar aí um ministro do Supremo Federal. Para reequilibrar, não é? Cadê a coragem? Esses freios e contrapesos. Por isso que, às vezes, eu sou criticado, lembro, no meu próprio conselho de classe, porque eu sou favorável ao controle externo do Poder Judiciário. Por exemplo, vamos fazer um controle externo. 21 pessoas. Lembro, jornalista... Um conselho, como se fosse um... Um conselho deliberativo, mas seria assim. Um advogado, um engenheiro, um dentista, uma empregada doméstica, um padeiro, um obreiro. Não importa. Vamos ter o direito de analisar os atos. Como tem o Tribunal de Contas. Mas aí seria um conselho de pessoas... De cidadãos. Como cidadãos, exatamente. Como é um conselho de sentença, os sete jurados que julgam. Porque casos de homicídio que julgam são sete jurados, e não o juiz. Para a gente encerrar, porque esse bate-papo vai longe, quero ter o prazer de ter novamente a presente do doutor Beraldo, mas para a gente encerrar. Você acha que o STF deveria ser por concurso, ou não por indicação política, como é hoje? Tem também essa possibilidade de mudar a lei. Hoje o juiz do Supremo Tribunal Federal é indicado pelo presidente, tripse lista, e ele escolhe um. Isso parece que torna político. Mas, na verdade, nós temos que esclarecer isso. São os três poderes que indicam, com a concorrência da Ordem dos Advogados do Brasil. Ordem dos Advogados do Brasil, no caso aqui, a Ordem Federal, manda uma lista tripse para o presidente, o presidente escolhe, ou ali ou outro que ele queira, e manda para o Congresso, a senadores e faz uma bicameral, ou seja, o senador ali faz uma sabatina. Então tem que ser aprovada. Sabatina diz que veio meia boca essa sabatina aí. É assim, né? Já está tudo certo. Vamos discutir o sexo dos anjos, os anjos não têm sexo, né? Vamos discutir isso e aquilo. Mas você vê que é tudo aquilo, é um, eu não vou usar o termo puxa-saquismo, mas é uma demagogia muito grande, né? Que causa náusea, não é verdade? Então, ali entra o quê? Pessoas ali despreparadas. Tem ministro ali que era advogado de máfia. Me perdoem, não quero criticar. Não precisa nem citar nomes. Porque eu coloquei ainda há pouco, né, todos têm o direito de defesa, o pior criminoso, né? Mas você vê que é a ingerência política, né? Cada presidente vai nomear quem? Vai nomear um ministro que tem lá, que seja ligado ao seu partido, seja um parceiro, seja um amigo. Isso tem que acabar no Brasil, né? Podia sim, uma forma de concurso seria bom. Você é juiz? Sou. É bom mesmo. Tem mais de 10 anos de carreira? Tem. Vai fazer um concurso para o Supremo. Aí sim, eu concordo. Gostaria muito. Muito bem. Doutor Zé Beraldo, parabéns. Lançamento do livro do doutor Zé Beraldo em agosto de 2021. Procure aí nas melhores livrarias. Você vai ter uma leitura agradável. Você que é estudante de direito ou já é da área. Ou mesmo é um livro que pode ser lido por todo mundo. Não precisa ser da área de direito. É bacana. A história é muito triste. São histórias que abalaram o Brasil, né? Emocionou todo o Brasil, por fato. E também, se você me permitir o merchan aqui, mas estamos abertos para palestras sobre o tema, para as faculdades, né? E essas palestras eu cobro uma lata de leite em pó, que nós doamos para a Instituição Unicariedade. É gratuito. E eu aproveito e faço uma noite de autógrafos também aos alunos. Não é verdade? E eu estou disposto aqui a todos. A acadêmica é mais voltada à área acadêmica, realmente. As palestras, né? As palestras. E todos irão adorar. Você vai gostar de uma leitura que mostra o verdadeiro direito, mostra o sofrimento do advogado, das partes e da família. Porque o preso está lá e a família sofre junto também com o presidiário. E muitas vezes, inocentes ali estão. Muito bem. Obrigado mais uma vez. Seja sempre muito bem-vindo. Dr. José Beraldo, 40 anos de carreira. 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 Obrigado.